A equipe do Brasil no Campo desembarcou na Chacra Vodonara, no município de Abadia de Goiás. O povão está trabalhando, preparando-o para a novena de São Sebastião. Essa novena, acho que ela já está enterando 20 anos. Começou com o seu Landim e Dona Cecília, os vizinhos aqui, certo? Já está em 20 anos. E como é que funciona aqui? Primeiro a missa, depois tem aí leilão também. É, quatro horas tem a missa, né? E na sequência vem os leilão, bingo, leitor assada, depois o jantar, entra para a noite adentro. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, Cezinho, mas antes eu queria saber o que você trabalha aqui na sua propriedade. Aqui a gente tem o plantio de abobrinha e banana. E a abobrinha, como é que funciona a questão do crescimento, da plantação da abobrinha? É o ano inteiro? Tem a data certa? Aqui a gente trabalha só no período da chuva mesmo, não trabalha com a irrigação, não. E essa abobrinha, ela é aquela madura ou a verdinha? É a verdinha, conhecida como abóbora de porco, a gente fala. É gostoso, é abóbora de porco, mas eu vou falar para você aí de casa. Eu gosto daquela abobrinha, ainda mais quando você coloca uma pimenta. É, a pimenta, a farofinha com ovo. Não fala um negócio assim. Agora, quanto tempo demora aí para você fazer a colheita dessa abobrinha? É, do dia que planta até a colheita, com 60 dias já começa a primeira panha já. Existe algum tipo de praga para abóbora? Existe, tem sim. Tem, é, se fala em setas, tipo, tem, tem setas, tem o bizorrinho que ataca muito, a largata. Você tem que preparar a terra para fazer a plantação da abóbora? É só a aração mesmo que a gente faz, né? Tubo, adubo. Essa minha aqui, ela está como se fosse orgânica até hoje. Ainda não levou veneno nela até hoje, ainda não. Bom demais, senão que a terra é boa. Senão que a terra é boa. Quantos hectares ou quanto alqueiro aqui que você planta de agora? Eu tenho um alqueiro e meio hoje plantado. O cinegrafista também está fazendo imagens de algumas bananas aqui que você planta na propriedade. Isso, tem plantação de banana maçã também. Compensa a banana maçã? Hoje está assim, devido ao mercado, é a que está melhor de preço hoje no mercado, é a banana maçã, né? Fizemos uma matéria, no programa passado inclusive passou, a gente foi lá na cidade de Adelândia e mostrou aí a plantação de banana marmelo. Inclusive o proprietário reclamava um pouco, porque a banana quando ela pega uma praga, até hoje ele diz que não descobriu que praga é essa. Começa a matar ali as folhas e aí às vezes a banana nem produz o cacho. Aqui não, aqui você não tem esse problema. A maçã ainda não tive nada, mas no passado a gente teve muitos problemas com a marmela aqui. Inclusive hoje não tem nenhum pé aqui nem pra comer, assim vamos dizer, né? Acabou com a doença. Falamos de abóbora, falamos de banana, agora vamos voltar aqui à novena de São Sebastião, no município de Abadir de Goiás. Quantas pessoas, mais ou menos, eu sei que é muita gente que participa, mas quantas pessoas você estima ter na festa hoje? A gente calcula em torno de 500 a 700 pessoas. A gente calcula em torno de 500 a 700 pessoas.